Hey guys, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Bem, no vídeo de hoje nós vamos tratar sobre o CTJS, são três temas que a gente vai trabalhar hoje no CTJS. A gente vai trabalhar na nossa Game Jam, vai trabalhar uma introdução, a versão 3 do CTJS, e vou falar também um pouco sobre o futuro do CTJS. Bem, esses três temas eram para ser três vídeos, era para eu trabalhar isso em três vídeos. Mas, entretanto, meu tempo livre está escasso, basicamente não estou tendo tanto tempo livre para poder gravar vídeos. E esse é um dos motivos pelo qual o canal ficou parado, sem postagem de novos vídeos. Por quê? Por causa que eu tive que sacrificar um pouco dessa produção de conteúdo para que eu pudesse dedicar um tempo maior a outros projetos, inclusive ao CTJS. Então, o CTJS tem recebido, ultimamente, bastante atenção minha em relação à atenção que antes que o canal recebia. Então, sempre eu estava postando novos vídeos, eu estava também fazendo a produção... Quer dizer, ainda estou fazendo a produção do meu joguinho, utilizando a minha própria ferramenta Canvas 2D, que eu estou construindo, estou fazendo, que já tenho um tempo construindo e brincando com isso, sempre no meu tempo livre, aí eu arrumo um tempo para poder fazer isso. Só que existem outros projetos para fazer, outras coisas que eu gosto de fazer também. Então, eu tenho outros projetos, outras coisas, e aí eu acabo dividindo o tempo. E para cada momento do meu tempo livre, eu dedico um pouco daquele tempo para um projeto específico. E assim, está indo. Só que, infelizmente, chegou um momento em que eu precisei dar essa atenção maior. Essa atenção resultou na completa tradução do CTJS. Então, a documentação oficial, se você for lá acessar o CTJS, a documentação oficial está toda traduzida para o nosso idioma, para a língua portuguesa. Então, hoje, você pode ter esse recurso já disponível para você. E isso precisou eu ter que sacrificar algum tempo de outros projetos para que pudesse fazer isso. Com a versão 3 do CTJS, a documentação vai precisar ser ajustada. E à medida que a documentação vier a ser ajustada no idioma inglês, vou fazendo na tradução, já tem algumas páginas da documentação que eu preciso ajustar. Além disso, também tem a própria CTJS, a própria IDE, que também precisa o criador da ferramenta, que é o Cosmos, ele já até me deu um ping, me chamando para poder fazer esse negócio acontecer, porque precisa que essa documentação, essa parte da tradução esteja pronta já também na versão 3. que está defasada, porque existem outras pessoas também, que trabalhavam no projeto, coisa e tal, brasileiros também, mas só que as pessoas vão encontrando outras coisas para fazer, vão se engajando em outros projetos, e aí precisa sacrificar uns para poder continuar em outros. Então, isso é normal da vida, isso acontece, o CTJS é uma ferramenta que basicamente é desenvolvida e construída pelo suor e dedicação das pessoas colaboradoras, assim como eu e coisa e tal, para que você possa ter uma ferramenta de qualidade e que você possa construir os seus jogos da melhor forma possível. Bem, então, a gente vai ter esses três temas, lembrando que, eu acredito que a gente foi o primeiro canal, a gente foi o primeiro canal a publicar um vídeo introdutório sobre o CTJS. A primeira versão dessa publicação foi com a versão 1, depois a gente teve a versão 2, a versão introdutória, aqui no nosso canal nós temos uma playlist de CTJS, você vai encontrar esses vídeos lá, e agora a gente vai para a terceira versão e também para a introdução que você vai ver aqui comigo do CTJS. Bem, antes de começar a falar do próprio CTJS, a gente vai falar da nossa Game Jam, a Game Jam que ela está aberta e está recebendo submissão de projetos. Então, qual o objetivo da gente ter uma Game Jam? Ah, sim, antes de eu continuar falando da Game Jam, eu só quero deixar claro que eu vou deixar na descrição do vídeo o linkzinho aí, caso você tenha interesse em participar da Game Jam, é importante, e agora vamos para o objetivo. O objetivo da Game Jam é muito importante, por quê? Porque ela permite que você se desafie, ela permite que você explore os recursos da ferramenta de acordo com algumas limitações que são impostas. Então, a Game Jam vai fazer com que você crie coisas novas, coisas que normalmente você não faria, e você faça isso seguindo algumas regras, algumas regras que têm como objetivo limitar a construção e assim permitir que você explore os recursos das ferramentas e também explore a sua criatividade. Bem, o tema vai ser batatas quentes, né? Batata quente é o nosso tema da nossa Game Jam. Bem, aqui vai estar o gerenciamento, o cronograma, então esse é o cronograma, o cronograma da Jam. Então, você vai ter aqui nove dias, né, para poder construir, né, desenvolver o jogo. Também vai ter o período de votação e vai ter as limitações que a gente vai falar daqui a pouco. Vamos para as regras? A primeira coisa é a gente entender as regras de como é que funciona. Então, o jogo, ele deve ser feito em CTJS, então, né, se é uma Game Jam de CTJS, lógico, né, que tem que ser feito em CTJS, então já fica aí, né, você já fica aí ligado, que tem que ser com CTJS, lembrando, né, que a versão 3, eu vou falar daqui a pouco, vou mostrar uma visão geral sobre ela, e aí você vai entender por que teve toda essa mudança na versão 3 e por que tem essa Jam justamente para que você explore esses novos recursos também da ferramenta. Bem, você deve desenvolver o seu jogo durante o período de submissão, né, então, se você, ah, eu vou atrasar aí, pô, não deu tempo de construir o jogo, tá faltando algumas horas aí para eu terminar, o prazo acabou agora, nesse exato momento, mas você ainda precisa de mais duas, três horazinhas aí, né, precisa de mais duas ou três horinhas aí para poder terminar. Então, não se preocupe, primeiro, né, então, entre em contato com a administração para ver o que a gente pode fazer, né, ver o que pode ser feito, né, e tentar adicionar o seu jogo lá para que você não fique, né, para que você consiga submeter o seu jogo sem, né, sem que você fique fora. Bem, o seu jogo deve seguir as limitações, que eu vou falar daqui a pouco, né, todos os seus assets, né, os seus ativos, eles devem ser construídos, devem ser feitos dentro do período de submissão. Você pode, entretanto, usar qualquer pacote de ativo ou qualquer asset feito, né, qualquer ativo feito para algum jogo anterior. Então, vamos supor que você já construiu aí seus assets para jogos anteriores, você pode usar, ah, ou você fala, ah, não, já tem uns packs aqui, uns packs assets que eu já fiz, né, anteriormente, e eu quero usar esses aí. Então, você pode, né, você pode fazer isso daí, né, fazer isso aí acontecer. Bem, mantenha o conteúdo SFW, isso é muito importante, porque SFW significa safe for work, então, significa, né, ao pé da letra, né, na solução livre, e seria, né, seguro para o trabalho. Então, é um conteúdo, se você manter isso, significa que a gente vai poder abrir, né, vai poder usar, validar, sem a necessidade de abrir com algo constrangedor ou inconveniente e coisa e tal. Sem nenhum tipo de conteúdo explícito, né, então, nada, né, de conteúdo constrangedor ou inconveniente. Nenhum tipo de extremismo, então, nada de violência, de tortura e coisa e tal. Então, também, nada de coisas sombrias ou obscuras, até porque a gente tem criança aqui, né, então, então, essa é uma das regras que você deve seguir. As regras, mais uma vez, são obrigatórias também, né, que você deve seguir essas regras aí. Bem, a limitação. A limitação é uma condição obrigatória para que você implemente o seu jogo. Então, o seu jogo tem que ser implementado de acordo com essa limitação, e a limitação é sem violência, nada de violência. A Game & Game, ela também tem uma questão social. Por quê? Porque nós estamos vivendo em um momento, em um tempo, né, de extremismo, em que você já viu, ou se você não viu, ou procure ver, tem pessoas que estão sendo agredidas até pela questão de uma cor de camisa, pô. Então, você vive um momento de completo extremismo, e essa gene de não-violência, ela tem esse papel social também, de fazer com que a gente tenha uma pacificação. A gente precisa pacificar o nosso país, mas não só o país, a gente também precisa pacificar o planeta. Nos últimos tempos, a gente percebe que a onda extremista, ela alavancou, ela cresceu, ela evoluiu. evoluiu de tal forma, né, que uma das formas de a gente fazer com que essa questão social seja trabalhada nas pessoas, principalmente de uma forma divertida que é jogando, é através da gene. Então, nessas limitações de não-violência, a primeira delas, ninguém pode atacar ninguém, ninguém prejudica ninguém, ninguém machuca ninguém, então você não vai ter personagens se atacando, você não vai ter personagens se envolvendo em confusão, porque essa é a primeira parte da não-violência. Então, vamos pacificar as coisas. Os personagens, eles não podem envolver uns aos outros em incidentes danosos ou perigosos. Então, nada de personagem ficar tentando atrair o outro para algum incidente perigoso, tipo empurrar na escada, então nada desse tipo. E a última limitação que tem aqui, a nossa terceira e última limitação, é que os danos causados pelos elementos, eles são aceitáveis se for, se acontecer de forma acidental. Tipo, você está andando, você repite e cai da escada, pô, né, ou tem uma casca de banana e você escorrega, né. Então, você tem essas limitações que precisam ser implementadas, né. Uma das coisas que eu imaginei também, né, nem vou falar, porque seria ideia minha, né, da agenda, mas eu não vou participar da agenda, porque o meu tempo, ele está escasso, realmente escasso. Eu estou trabalhando em alguns projetos. Uma das coisas que eu estou trabalhando também, que no canal, no canal não, não tem isso ainda, mas que no nosso, no canal do Facebook, né, que a gente tem algumas postagens lá, eu falei sobre um web installer, né, que a gente está desenvolvendo, né, eu fiz a primeira versão, o Cosmos fez a segunda, que foi para Windows, eu fiz para Linux, e agora eu estou trabalhando na segunda, a Linux, que vai provavelmente rodar para Linux Mac, né, com alguns ajustes para o Mac, que vai se encher o script. Então, o tempo está aí escasso mesmo, com tanta coisa que a gente tem para fazer, né, e o tempo livre, ele precisa ser distribuído, né. Então, tem muitas coisas para poder, né, a gente poder dividir esse tempo. Bem, desafios. O tema dessa seleção, como eu havia falado, é batata quente, né, e ela vem com cinco desafios únicos, né. Então, você pode, você não pode, melhor dizendo, você não pode mover o seu personagem voluntariamente, todas as coisas têm a sua própria gravidade, tudo ou está pegando fogo ou está congelando, né. Então, extremismo. Então, veja como é inteligente essa questão da Jen, né, trabalhar a questão do extremismo também, e aí você tem, ó, ou está quente demais ou está frio demais. Então, isso é extremo, pô. O extremo, ele vem dessa questão da divisão. Você, ele divide as coisas. Então, de um lado você tem algo que é muito quente, do outro você tem algo que é muito frio. Então, você tem esses extremos aí. Bem, a game também, ela é, ela pode, né, ela é dotada, né. A game, o game, né, o jogo, né. O jogo, ele é dotado de um monte de clichê. Então, um jogo em que você constrói ele com aqueles clichês clássicos, engraxados, cômicos, inteligentes, faz com que o jogo seja mais imersivo. Faz com que a pessoa, ela fique mais presa ao jogo. Por quê? Porque é algo que é engraçado, é inteligente, é um clichê clássico, e você fala, poxa vida, eu não poderia ter feito melhor. Então, a Jen é isso, é permitir que você pegue sua imaginação, sua criatividade e alavanque ela, né, de tal forma que permita você construir coisas, mais uma vez, que você não, 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 pensaria em fazer. E a última, o desafio é, ninguém pode entender você. Ninguém pode entender você, seria, né, mais um desafio. Os desafios são opcionais, são condições opcionais, que, que faz com que o jogo, ele seja mais interessante, e ajude você a criar alguma coisa, né, algo que você, normalmente, não criaria. Então, mais uma vez, o objetivo da Jen é esse, é ter essa parte social também, ter essa questão de explorar os recursos da ferramenta, de você crescer o seu conhecimento, de você adquirir uma experiência maior, e também de você se desafiar, de tal forma que é algo que você, normalmente, não pensaria em fazer. Você pode escolher, aceitar um desafio apenas, alguns deles, ou todos os cinco. E sim, é possível, é, 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 contemplar todos os cinco desafios de uma vez. Então, é sim possível você contemplar todos os cinco desafios de uma vez. Bem, e aí, pra gente finalizar, vem aqui essa parte, né, que é interessante. E aí, vem aquela questão, né, da, 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 do clichê, da questão, da, 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 do algo cômico, que é o seguinte, o tema, é, ele tem um sabor, ele vem com um sabor, ele traz um sabor, amido, né, amido, sim, amido mesmo, aquele amido que você está acostumado a ver no mercado, e eu vou explicar o porquê. Então, o tema, ele, ele traz um sabor de amido, e une os desafios, mas, é, não traz qualquer restrição ou exigência. Então, por que eu falei que ele traz um sabor amido? Por quê? Porque o nosso tema é batata quente. Sim, e sim, mas aí você fala, pô, mas e daí? Sim, e daí é que a batata quente, a batata, ela é uma grande provedora de amido. Então, logo, o nosso tema, ele traz um sabor de amido, sacaram? Então, é essas coisas que você tem que imaginar, porque tem que ser divertido, pô. Construir jogos, construir coisas, tem que ser divertido, não pode ser chato. Tem que ser divertido. Bem, então, aqui fica a nossa introdução, a nossa game jam. Mais uma vez, se fosse só apenas um vídeo sobre a introdução do CTJS, uma era dessa, a gente teria terminado. Mas são três temas que a gente vai abordar, certo? E esses três temas a gente precisa abordar, porque, em um único vídeo, porque o nosso tempo é complicado. Então, vamos para o próximo tema. O nosso próximo tema é o seguinte. Deixa eu só ajeitar aqui o nosso estúdio aqui. Então, vamos lá. Então, o nosso próximo tema é o próprio CTJS. Então, vamos lá. Você já está vendo ele aí. Bem, então, mais uma vez. Versão 3 do CTJS. E aí, você pode se perguntar, mas, espera aí, como é que a gente sai da versão 2 para a versão 3? Porque o CTJS tem uma coisa muito importante que você precisa entender. Quando a gente saiu da versão 1 para a versão 2, é porque a gente teve uma mudança estrutural. Então, toda vez que existe uma mudança estrutural profunda na ferramenta, a gente muda de versão. Então, a primeira versão, quando a gente saiu da 1 para a 2, houve uma mudança estrutural. Novos recursos, novas coisas foram adicionadas na estrutura da ferramenta. E isso faz com que a gente mude a versão. A mesma coisa aconteceu agora. A gente teve uma mudança estrutural. Então, a gente sai da versão 2 e vai para a versão 3. Porque agora mudou as coisas. Então, o que acontece? Se você tenta abrir, por exemplo, um projeto feito na versão 3, na versão 2, utilizando os recursos da versão 3, na versão 2, o negócio não funciona direito. Então, já começa por aí. Bem, além disso, o meu tempo tem também sido dedicado, não apenas na tradução, mas também na correção de alguns bugs relacionados a Linux. Eu sou um usuário Linux. Eu sou um usuário Slack Linux. Meu Linux sempre foi Slackware. E eu sempre utilizei Slack Linux. Então, já faz bastante tempo, muitos anos, muito, muitos anos mesmo. Acho que eu já vou para 20 anos de Slackware daqui a um tempo. Daqui a uns dois minutos, eu devo estar indo para uns 20 anos de Slackware. Então, comecei com Slackware na versão 10, se eu não me engano. Era a versão 10? Era a versão 10. Vinha dois CDs e ainda vinha o Gnome. Gnome que, depois da versão 10, eles cortaram. Bem, eu fiquei fazendo algumas correções de bugs relacionadas a isso. E aí foi quando eu também decidi fazer um WebStaller para o CTJS. Não mais com Node.js, como eu havia feito, empacotando um app image, ou um app image, e fazendo em shell script. Então, eu estou trabalhando nisso. Nas próximas semanas, já deve estar uma versão funcional aí já subindo aí, né? Então, nas próximas semanas, né? Se meu tempo permitir, se meu tempo livre permitir, né? Vai dar certo. Vai acontecer. Bem, um dos bugs que eu havia corrigido na versão era, por exemplo, eu abri o Linux aqui, clicava aqui em exemplos, não aparecia isso. Eu clicava em templates, não aparecia isso. Então, tinha um bugzinho, né? Então, no Linux acontecia essas coisas, eu não sei se o Windows acontecia isso, porque eu não uso o Linux, né? Então, eu não sei dizer. Mas no Linux acontecia. Então, foi algo que foi corrigido. Também tinha uns bugs que na hora de fazer a construção aqui, de selecionar a pasta lá para criar, ele não ia, ele não funcionava. Então, para quem é usuário Linux, principalmente, se você está aqui no canal, está ouvindo esse vídeo, você é usuário Linux e está tendo dificuldade, posta aí que eu vou tentar resolver essa parada aí. porque nós da comunidade Linux, a gente tem que fazer o negócio acontecer. Então, a gente já tem bastante gente lá na comunidade CTJS que usa o Windows e que o próprio Cosmo mesmo usa o Windows. Então, ele já faz os testes com o Windows e eu faço os testes com o Linux. Então, se tiver algum usuário Linux que está tendo problema, dificuldade, posta aí e a gente vai resolver essa parada aí na melhor forma possível. Então, aqui a gente vai ter a questão da construção dos exemplos. Então, a gente tem os exemplos aqui. Bem, esses exemplos são novos. Esse JetCat, ele é um tutorial, faz parte do tutorial que está disponível também, está traduzido, como eu falei, 100% da documentação traduzida. Tem também a parte da agora que eu vou falar daqui a pouco. Não, não vou falar tudo de uma vez, então vamos para o passo. Então, primeira coisa, esses exemplos são novos, eles já utilizam a versão 3. Vamos abrir um aqui para a gente poder trabalhar. Eu vou abrir esse aqui, né? Eu vou abrir esse aqui porque eu gostei desse aqui. Então, vamos pegar aqui, né? Ele vai abrir. Bem, então vamos lá. Vamos começar aqui. Aparentemente, você pode ver que, você olha esse indicado e fala, nada mudou, continua do mesmo jeito. Não, tem mudanças sim, algumas mudanças são bastante sutis, mas internamente, estruturalmente, as coisas foram profundas. em código, o negócio foi violento. Então, vamos lá. Aqui a gente tem o nosso menu, né? da, 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 do CT IDE, né? Porque, na verdade, o CTJS, ele é dividido assim. A gente tem essa parte chamada CT IDE, que é o editor, né? que permite as coisas acontecerem e a gente tem também as outras, a questão do, do código, né? Da ferramenta, né? Que permite a gente utilizar as APIs, né? Tanto do CTJS que foi criado, como também do PIX.js. Então, eu vou falar sobre isso no final, né? PIX.js, CTJS, vou falar no finalzinho do vídeo, que vai ser o nosso próximo, o nosso terceiro e último tema, que é o futuro do CTJS. Bem, então aqui tem uma coisa bastante interessante, por exemplo, exportar para Android. Então, mais uma vez, documentação oficial, me deu um trabalho fazer aquilo ali. Eu tive, na versão em inglês, não tinha as imagens, como tem na versão em português. Então, me deu um trabalho fazer aquilo. Eu tive que, eu fui um co-autor, né? Um co-autor do, do, da documentação, porque teve coisas que eu tive que adicionar. e eu só adicionei na versão em português. Na versão em inglês, não tem. Então, né? Mais um motivo para que você vá lá, conheça a ferramenta, tente estudar sobre ela, usar e coisa e tal. E, e qualquer dúvida, tamo aí, pô. Vem aqui no meu canal, assiste os vídeos que eu tenho sobre o CTJS, assiste também sobre o JavaScript, porque o CTJS é JavaScript, não tem para onde correr nesse momento. E, tendo dúvida, posta aí nos comentários e a gente resolve essa parada aí, a gente desembola e você vai de campo. Bem, então vamos lá. Então, como eu estava falando, me deu bastante trabalho ter que fazer isso, porque eu tive que fazer a imagem por imagem, então eu fui tirando print por print do coisa. Então, está bem explicado, bem detalhado. Coloquei um sistema de menus lá também para facilitar a nossa vida. então, às vezes o cara já tem instalado lá as ferramentas do Android Studio, já tem, e só quer fazer a exportação para o Android e ele precisa fazer a configuração apenas do capacitor JS, porque é o que ele utiliza, o capacitor JS. Então, às vezes é só isso que você quer fazer, o senhor só precisa disso, dessa configuração. Então, eu deixei bem estruturado, o Cosmos nem diria isso. Eu falei, não, rapaz, vamos fazer o seguinte, vamos deixar, pelo menos na versão em português, porque às vezes o cara ele chega lá, ele já tem essas ferramentas pré-configuradas, ele só precisa do capacitor lá, o capacitor JS, ele não precisa passar por toda essa documentação. Então, a gente coloca esse menuzinho aqui, ele clica e já vai direto. Então, ele deixou isso lá, permitiu, deixou isso lá, e aí a gente tem agora, o CTJS exportando para Android. Então, documentação bem explicada, bem estruturada, que permite que você veja isso. Ah, sim, e eu posso até mostrar, porque eu estou falando, mas uma coisa interessante que não mudou, é isso aqui, isso daqui no CTJS, eu gosto bastante, eu já falei isso nos primeiros vídeos, acho que no primeiro vídeo de introdutório eu já falo sobre isso, eu não me lembro, porque já faz bastante tempo, mas eu acredito que eu falei sobre isso lá, e aqui você tem o nosso bloco de notas, então você pode fazer a anotação do projeto aqui, a anotação, nesse caso, a anotação do projeto vai ficar só para ele, você tem a anotação global, então vamos, o pouco você está trabalhando em um projeto de forma global, coisas que você está querendo fazer, e você, ah, vou colocar aqui, essas instruções para que eu utilize em outros projetos, então você pode armazenar aqui e vai ficar armazenado aqui de forma global para todos os projetos. A gente vai ter também aqui o aprender, para que você possa ver a documentação, deixa eu só colocar, eu não gosto do tema claro, eu gosto do tema escuro, então vou colocar aqui, agora a gente já tem aqui o inglês, o russo, o português, o italiano, esse aqui foi adicionado novo, o que mostra que quanto mais a gente começar a fazer a tradução da documentação para o idioma nativo dele, isso vai fazer com que o CTJS seja mais utilizado, porque, porque querendo ou não, a gente acaba esbarrando na questão de idioma, às vezes a pessoa tem um pouco domínio de inglês, ela não quer ler inglês, ela acha um saco ter que ler inglês e aí quando ela vê que o negócio é inglês, ela desiste, quando é no seu idioma nativo, não, te dá até um ânimo maior para você ler, que você fala, não, aí eu já aprendo rapidinho, qualquer dúvida eu vou lá, já vejo como é que desembolam esse meio de campo e aí já resolvo o negócio, então aqui, por exemplo, em português, a gente vem aqui, pronto, antes a documentação estava totalmente desatualizada, eu atualizei tudo isso daqui, como eu falei, é trabalhoso fazer isso aqui, e isso consome bastante tempo, traduzir, fazer essa parte, consome tempo, é assim, imensurável, você não consegue mensurar a quantidade de tempo que você, que ele gasta aqui, que ele consome, né, então aqui, vamos lá, vamos ler a documentação, a gente mostrar aqui rapidamente, então você já tem aqui, né, os conceitos básicos, eu ainda preciso, como eu falei, vai ter que fazer os ajustes referente às, alguma, alguma, parte nova, de acordo com os arquivos novos que estão saindo, referente à versão 3.0, porque a gente vai ter que atualizar isso daí, boa parte dos conceitos, foram alterados, né, então a gente vai precisar trabalhar isso de uma forma melhor, deixa eu ver se eu acho aqui, eu acho que está como empacotando o seu jogo, deixa eu ver se é isso mesmo aqui, deixa eu, é, pá, 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 é, cadê, eu, eu procuro aqui, que eu devo ter passado aqui, material técnico, não, não, não é aqui não, é, cadê você, meu filho, aqui, exportando o seu jogo, acho que é sim, acho que eu coloquei como exportando o seu jogo, é isso mesmo, vamos lá, pronto, isso aqui mesmo, bem, então, isso daqui, como eu falei, ele vinha só até aqui, exportando o seu jogo, não tinha esses menus aqui, certo, não tinha essa, essa estrutura de menus aqui, eu falei com, foi quando eu falei com o Cosmo, eu falei, não, às vezes o cara já tem isso daqui, pô, às vezes ele já tem o Java instalado, às vezes ele já tem o Android e isso tudo instalado, às vezes ele não tem o Node.js, e, ou ele só não tem o capacitor JS lá, ele não sabe como fazer esse negócio acontecer, então, às vezes você só vai querer, esse cara aqui, então, não precisa fazer o cara descer tudo isso, sabendo que ele pode chegar aqui, bum, clica aqui e vai direto para a configuração, então, isso daqui foi algo que eu implementei, como eu falei, isso daqui não tem na versão em inglês, vamos ver aqui, se eu colocar no idioma inglês, você vai ver que deve estar diferente, tá vendo, não tem, é diferente, isso daqui era o que tinha, na versão oficial, a documentação oficial, só tinha isso, e eu tive que construir tudo isso daqui, então, eu construí toda essa parte aqui, certo, para deixar justamente mais fácil, mais simples, e como eu falei, para você fazer algo assim, consome tempo, é bastante tempo consumido, certo, bem, mas vamos voltar lá, porque senão a gente vai fugir do nosso foco, que é fazer essa introdução rápida, então, aqui você vai ter também, os, a documentação dos módulos, certo, então, a gente tem aqui, né, que ainda não está traduzido, vai ter que ter trabalhado isso daqui, mais um tempo para ser consumido, então, isso daqui é algo que ele também já falou, ele já pediu para que fosse feito isso daqui, que a gente já desse uma força, uma atenção maior nisso daí, porque o negócio aqui é muita coisa para fazer, é muita coisa que precisa ser feita, certo, e no final das contas, você acaba tendo que sacrificar alguns projetos, para que isso possa acontecer, uma coisa que eu gostei aqui, deixa eu ver, é isso aqui mesmo, eu acho que é isso aqui, deixa eu ver se é esse cara aqui, é isso aqui mesmo, então, uma coisa que ele colocou aí, é que permite agora que fique com coisa diferente, né, e fica parecendo, né, eu ia falar uma coisa, que fica parecendo, mas não vou falar, você deve ter imaginado, não sei se é isso que você está imaginando, mas, né, até que gostei do negócio, é diferente o coisa, né, então, é diferente, né, para quem quiser habilitar, está aí, né, se não me engano, tem alguns exemplos que ele postou lá, que ele postou na versão do tema light, porque aqui o tema, é, eu prefiro o dark, mas aqui tem vários temas, não sei qual é o tema que ele está usando, o cell light, eu, mas eu sei que, é, estava com essa opção aqui, ah, habilitada, certo, bem, não mais é isso, eu vou avançar aqui, a gente, para, não demorar muito, o vídeo não fica muito longo, então, aqui tem as configurações de projeto, as ações, né, que são criadas, para poder, as ações de entrada, para que a gente possa manipular isso lá, as entradas do usuário, ou, né, durante a, a nossa gameplay, durante o nosso jogo, aqui a gente tem a questão de autor, né, de, de, do projeto, então, aqui você pode, ah, adicionar um ícone, né, para o, para o jogo, um splash screen, que é aquela imagem que aparece durante a, a, o carregamento do jogo, certo, tem a opção aqui, essa opção aqui, tá desmarcada, porque aqui no caso é pixel art, então, pixel art, você deixa isso aqui desmarcado, porque isso daqui, deixa a, a, a renderização dos ícones mais suave, né, e aí ele tenta suavizar, a, os pixels, e, é, para quem quer fazer um jogo em pixel art, né, pixelado, a suavização atrapalha, né, porque ele não mostra, os pixels, né, ele não mostra aquela questão do pixel que a gente está acostumado, né, na verdade um pixel não é um bloco quadrado lá, mas a gente imagina como se fosse, né, ele, tecnicamente não é isso, mas a gente, né, trata ele como sendo isso, então, a gente tem aqui, ah, os módulos, né, então, todos os módulos, as categorias do módulo, então, aqui você tem as categorias, então, clico aqui, ah, eu quero ver esse cara aqui, então, eu clico aqui, certo, ele me mostra essa categoria, se eu desmarcar, ele vai mostrar tudo, ah, eu quero ver o de efeito, né, ah, que é a de, ah, a questão de efeito, que a gente, então, aqui você tem, né, ah, os módulos, né, que são, que estão habilitados, e o que não estão, o que estão habilitados, tá sim, o que não está, deixa eu só marcar aqui de novo, que já vi um aqui, já na de frente, o que não está habilitado, é assim, certo, os módulos, ah, que não estão habilitados, é dessa forma, no caso, esses dois módulos aqui, eles estão habilitados, então, deixa eu marcar aqui, opa, aí, ah, dispositivos móveis, então, né, então, aqui você tem, ah, vários módulos, porque o, 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 uma das primeiras contribuições que eu fiz com o CTJS foi isso aqui, importar os módulos, não tinha essa questão, me incomodava e isso, para poder fazer isso, você tinha que pegar o módulo, tinha que pegar o zip, descompactar na pasta lá, e eu falei, pensei, puxa, que trabalho da gota fazer um negócio desse, rapaz, aí foi quando, foi, as primeiras coisas que eu fiz, foi isso, e aquela questão lá de escolher o diretório, para criar, para criar a pasta, para você escolher onde salvar, porque também não tinha, também não tinha isso aí, então foi uma das primeiras coisas que eu fiz, né, quando eu me juntei ao projeto, e é sempre bom você, se você se juntar a esses projetos, porque você, né, contribui, faz, é, com que outras pessoas também se engajem, o engajamento é tudo, né, você faz as pessoas se engajarem mais, opções de realização, continua a mesma coisa, né, você tem a questão aqui, se você quer iniciar maximizado em full screen, né, ou não, o que mais, configurações de exportação, ofuscado, né, para esconder, né, ofuscar aquelas coisas, porque na verdade, ofuscar, ele vai transformar as coisas, de uma tal forma, que quando o cara olhar o JavaScript lá, vai ficar complicado de entender, porque, ele vai estar tudo junto, misturado lá, e aí vai substituir, uma letra por um número, alguma coisa assim, e aí você, basicamente, não consegue entender, o que é que está escrito lá, bem, a configurar algumas outras configurações, de, de, no caso aqui, de como ele se ajusta a tela, certo, ah, mais alguns módulos aqui, ctplace também, né, então aqui as configurações, pointer, né, e que é, agora ele vai, por isso que eu falo, o ctjs, ele teve essa mudança estrutural, ele agora utiliza agora, pointer, porque na verdade, pointer, ele, é da web API, HTML5, companhia limitada, então você, né, tem uma, isso também, eu utilizo na própria, minha pequena gamigina, eu utilizo justamente essa questão de pointer, porque ele é mais, mais flexível, principalmente para fazer, multitox, né, então você consegue, ter essa questão de multitox, com vários toques, vários dedos na tela, e coisa e tal, com o, esse pointer, bem, ah, isso daqui vai mudar, certo, vou aproveitar, eu passei por tudo aqui, para chegar aqui, para poder falar que isso vai mudar, estruturalmente está previsto, para que, isso mude, eu vou falar isso no final, no final eu vou falar sobre isso, sobre o futuro do ctjs, e aí eu vou falar isso, né, ou porque isso aqui vai mudar, bem, vamos lá em texturas, bem, as texturas aqui, são essas do jogo, então agora você pode, aqui tem a animação por ossos, né, você pode, é, agrupar, né, colocar, grupos, criar grupos, então você pode chegar aqui, ah, clico aqui, crio um novo grupo, né, então aqui em new group, então eu venho aqui, crio um grupo qualquer que eu queira, né, aí eu coloco aqui, sei lá, coloco aqui, deixa eu ver, deixa eu ver um nome bom aqui, assim, pode ser aqui, por exemplo, é, traps, armadilhas, bem, aí eu posso escolher uma corzinha aqui, vou escolher uma corzinha aqui, armadilhas, vou colocar vermelho para dizer que é perigo, né, só para isso mesmo, posso escolher um ícone se eu quiser, não, não vou escolher ícone nenhum, vou deixar assim mesmo, então aqui tá traps, então aqui dentro eu poderia, ó, jogar todos os meus, meus assets, minhas texturas, de armadilhas aqui, e agrupar, e assim fica fácil de localizar, nesse caso aqui, ó, ele, todos esses assets aqui, eles estão, é, é, em uma pasta de não agrupados, então eu posso, né, eu posso, é, posso fazer com que a estrutura do projeto, ele seja mais organizada, porque eu agrupo os meus assets de acordo com a categoria deles, então traps, então teria ali, a questão de, 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 de armadilhas ali, enemies, então poderia ter ali, é, vegetação, né, então eu poderia agrupar isso daí, isso eu acho bastante interessante, porque permite que você tenha uma organização melhor no projeto, aqui a gente, então aí tem também, ó, nesse ícone aqui, ó, veja bem aqui, ó, você pode colocar assim, ele grandão, né, pode colocar assim em lista, e pode colocar assim ele um pouco menor, eu prefiro assim, porque dá uma visão melhor, né, bem, vamos pra, aqui, aqui não mudou nada, aqui a gente pode inserir, né, importar as fontes, né, construir as nossas fontes, através daquelas, da, 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 dos CTFs que você baixa, né, e aí criar um, um bitmap, bem, aqui você tem o estilo, né, o texto que você usa, na, na, na interface de usuário, então, por exemplo, como score, como game over, e companhia limitada, então você cria os estilos aqui, aqui a gente tem a questão de efeitos, né, então, o, o, o nosso emissor de partículas, então, toda essa questão de, de emissão de partículas, vamos escolher uma aqui, é, uma aqui, bem simples, escolher esse aqui mesmo, vai, só pra gente ver, só pra que você possa ver, deixa eu fazer um zoom aqui, ó, o que que acontece com esse gatinho aqui, nada, aí ó, pum, aí, isso daqui, isso daqui, talvez eu faça um vídeo falando sobre isso, porque, a primeira vista, ele parece complicado, né, mas é porque, é porque, é porque é muita coisa, por ele ser completo, ele acaba sendo complicado, porque, é muitas coisas que tem aqui, que você precisa aprender, né, então, qualquer dia eu faço um vídeo, sobre isso, aqui tem a questão de, de sons, de sounds, assim, em texturas, eu vou botar só em texturas aqui, que eu esqueci de mostrar umas coisas em textura, vamos escolher aqui, o carinha aqui, o gatinho aqui, vamos escolher qual desses caras aqui, vamos escolher esse aqui mesmo, vai, então, aqui o que acontece, ó, você tem, ah, isso aqui que não mudou, né, basicamente continua, a mesma coisa, e aqui você tem, as, as frames, e companhia limitada, né, que, né, pra, 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 pra dizer, né, então você tem duas colunas, vamos fazer um zoom aqui, ó, você tem assim, duas colunas, né, e uma linha, pra poder fazer a animação, ele faz isso, teve um vídeo mesmo, da, da versão 2, que eu mostro como fazer, de forma individual, sem precisar, o, um sprite sheet, assim, certo, com o sprite individualizado, eu mostro isso daí, talvez eu precise ajustar esse exemplo, depois no futuro, e se não me engano, tá na playlist do CTJS, quando eu faço, eu faço uma pequena introdução, a um, a construção de um jogo de plataforma, certo, e aí, é, mais uma vez, eu tive que pausar, pra poder, é, dedicar tempo a outros projetos, bem, vamos então, fechar isso aqui, é, o que mais é que, que dá pra gente ver aqui, aqui, tileset, por exemplo, aqui a gente consegue usar o tileset, então aqui, nós temos aqui o seguinte, vamos fazer um zoom aqui, então aqui a gente define, a quantidade de colunas, então eu tenho oito colunas, tenho quatro linhas, a quantidade aqui, é 16 por 16 do tamanho, né, o tamanho dele, 16 de largura, por 16 de altura, então a gente tem nesse momento aqui, permitindo que a gente utilize os tilesets, né, e isso aqui eu vou mostrar mais na frente, vamos voltar aqui, agora a gente parou lá em sounds, né, então sounds, aqui você importa os sons, que você quer utilizar, mais uma vez, é interessante, eu gosto bastante desse recurso, de você poder agrupar, você poderia criar aqui, por exemplo, em vez de ser, em vez de ser, pode ser sound effects, por exemplo, vou colocar aqui um amarelinho, apply, pronto, sound effects, então aqui eu poderia colocar todos os meus sons, né, de efeito, né, então meus sons de efeito estariam aqui, você então, pode gravar também, né, pode gravar o seu som daí, bem, essas são coisas que, talvez eu mostre com um pouco mais de tempo, mais para frente, vídeos curtos de dicas e companhia limitada, talvez eu faça isso, isso vai depender do meu tempo, eu estou meio correndo assim, porque eu tenho coisa mais para mostrar, e a gente já está em quase 45 minutos de vídeo, e eu não quero que ele fique mais longo, né, eu não quero passar de 60 minutos, eu acho que mais do que isso já fica muito, vamos na parte, nas partes que a gente precisa ver, que é essa parte dos templates, então, os templates são esses modelos, né, que você constrói através das texturas, então, quando você clica aqui para criar, eu não vou fazer isso para a gente não, não, não alongar muito o vídeo, não gastar muito tempo nisso, então aqui você cria, né, e aí quando você cria, você escolhe a textura que você quer utilizar, e aí aqui o que você tem, você tem nesse caso aqui, algumas, alguns templates que já foram construídos, e eu quero abrir isso aqui, para mostrar a diferença, e aí a gente vai falar sobre isso agora, pronto, aí o que acontece, normalmente você clica aqui, né, para poder escolher a textura que você quer, e aí vem aqui que o negócio mudou, então estruturalmente as coisas já estão diferentes, por quê? Porque antigamente você tinha aqui as abas, então você tinha quatro abas aqui, e essas abas eram as abas que você clicava, para poder fazer o negócio acontecer, agora não, então, eu vou falar sobre isso em detalhes, quando eu estiver falando sobre o futuro do CTJS, mas, o que eu posso adiantar, antes de chegar nesse tema, é que, o negócio vai ficar diferente, lógico que vai ficar diferente, porque assim, veja bem, agora a gente tem a criação, de eventos, através de cliques, de escolhas, então aqui você tem, creation, então isso aqui é o que vai acontecer na criação, então na criação, ele vai fazer algumas coisas, então, na criação, faça isso, aquilo lá e pronto, e não vai fazer mais, porque ele já fez, ele só faz na hora que o objeto é criado, frame start, então isso aqui vai acontecer, toda vez que o frame começar, esse frame end, vai acontecer toda vez, no final do frame, então, por exemplo, para fazer alguma atualização, de renderização, alguma limpeza, alguma coisa, então, no final do código, você, isso sempre vai executar, aqui tem as ações, que são, que foram adicionadas, no caso, para atirar, uma, a colisão, a ação de colidir, com o template, aqui são duas, uma com o check point, e outra com, essa textura, gap, aqui, vamos, então, clicar em adicionar, evento, e aí você vai ver, como as coisas mudaram, assim, antes que eu clique aqui, antes você tinha, toda essa parte aqui, aqui, agora não, está aqui do lado direito, então, você agora tem aqui, a aparência, que é, a profundidade, então, a profundidade, vai dizer, seria, quantas camadas, acima ou abaixo, ele está, para quem, utiliza outras ferramentas, como, gdevelop, company limitado, isso daí, seria, o, z order, outras, é z index, no meu caso, na minha, minha ferramenta, é z index, né, que você tem, um índice z, qual é a profundidade, então, nesse caso aqui, cinco camadas acima, a opacidade, que no caso, é, de zero até um, então, zero seria, ele, oculto, invisível, e um, seria ele opaco, aqui você tem o nosso, o blend mode, né, tem aqui, para animação, se a animação, ela iniciar, no início, né, se ela, se ela, na hora que iniciar, se ela já começa a animação, se a animação, se vive em loop, e se o objeto está visível, então, perceba que as coisas já facilitaram, o objetivo do CTJS, é que, você tem uma ferramenta, de qualidade, com recursos, que permite, é, pré-prontos, que permite que você faça isso, mas, que você escreva código, que permite que você, faça muito mais coisa, né, então, vamos aqui, clicar em, add event, por exemplo, então, aqui, é, você vem aqui, você agora tem, ó, eventos, que antes você não tinha, então, eu quero clicar aqui, então, pronto, na criação, vou aqui, clico, pronto, já está aí, o evento, venho aqui, clico aqui, um evento, é, de start, então, ele é, ele é, acontece toda vez, que, o frame, né, inicia, então, a cada início de frame, isso aqui é executado, aqui, a cada final de frame, ele é executado, e aqui, destruction, né, que seria na destruição, né, acontece entre, o frame de start, e o frame de fim, né, quando o, a, o objeto é destruído, então, na hora que o objeto for destruído, ele vai, ser invocado aí, invocar esse cara aí, e aí, você pode fazer a limpeza, né, é, que você precisa, aqui, a gente tem as ações, as ações, é, são três tipos de ação, a pressão de, ação de pressionar, né, quando você pressiona, de down, e, de release, quando você solta, então, acontece nesse caso, nesse caso, acontece quando uma ação, de entrada, ela se torna ativa, a mesma coisa aqui, né, ela, ela executa cada frame, se uma ação, é, de entrada estativa, então, então, veja a diferença, então, então, ela está ativa, quando, uma ação, ela, é, acontece quando uma ação, de entrada estativa, certo, e a mesma coisa aqui, ela executa cada vez, com frame, se uma ação, de entrada, está ativa, bem, aqui a gente tem, os, os eventos, de ponteiro, né, isso daqui, seria interessante, depois eu gravar um vídeo, explicando isso aqui, melhor, né, depois, quem sabe, faça um vídeo curto, só falar, só falar sobre isso aí, com exemplos, de ponteirozinho, bem, eventos de ponteiro, então, aqui você tem, clicker, point enter, point down, point up, né, é, é, segundo clique, o, 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 ponteiro saiu, o, o, o ponteiro up, e a roda do, do, do mouse, a roda do scroll, então, aqui você tem, essas ações, essas coisas todas acontecendo, lembrando que, por exemplo, que esse action press aqui, deixa eu só fechar aqui, pra mostrar, é esse cara aqui, ele criou um desse, pra, um shoot press, então, aqui, ó, quando eu clico aqui, eu tenho ação, então, ele tem, vai ter o seguinte aqui, ó, ele vai ter, então, nesse caso aqui, ó, na hora que for pressionado, esse shoot, que tá aqui, ó, vamos voltar aqui na, no projeto, e aqui é em, aqui, e teve, eu tenho um shoot aqui, aqui, ó, então, quando é que isso vai acontecer? Quando a tecla, de espaços, for pressionada, ou quando você pressionar, qualquer ponteiro, do mouse, né, qualquer um, então, pointer.n, qualquer, então, aí, isso vai, esse evento vai acontecer, então, vamos voltar aqui, então, é isso que ele tá, é, fazendo, né, ele tá pegando, no caso, aquela ação, e verificando, é o seguinte, se acontecer isso, como ficou mais simples, as coisas aqui, se acontecer isso, né, então, você já vai, é, fazer com que isso, é, seja, é, disparado, então, nesse caso, ele vai pegar, essa bullet aqui, vai buscar uma bullet, e aí, na hora que ele pressionar, ele vai fazer com que, essa bullet, vá para, algum lugar, de acordo, com, a posição, com que o personagem, está mirando, certo, eu vou rodar isso aqui, depois, só para você poder ver, como é que, está funcionando isso daí, aqui você vai ter, também, vamos voltar lá, aí você vai ver aqui, também, as animações, né, animation loop, né, que ele vai, disparar, a, a cada vez, que uma animação, reiniciar, o frame change, né, que para, mudança de frame, e animação, é, complete, né, que é, é, disparado uma vez, para, quando a animação, finaliza, essa animação, não é de loop, então, quando uma animação, não é de loop, ela finaliza, ela faz isso, eu também, tive isso na minha, game engine, anos atrás, né, eu, implementei isso lá, aqui a gente tem, temporizadores, né, que permite, que, já fique fácil, da construção, para a gente não precisar, ficar construindo, já tem alguns aqui, pré-fabricados, pré-construídos, que aí você vai lá, né, e só clica, e já está pronto para você, então, o objetivo da ferramenta, vai ser facilitar, esse novo sistema de eventos, é algo estrutural, né, que está, que aconteceu, e é por esse motivo, que o negócio muda, né, então, já saiu da versão 2, para a versão 3, aqui a gente também vai ter, as colisões, para facilitar a nossa vida, a gente tem as colisões, contemplate, que seria, com o, o, o objeto em si, um objeto específico, por exemplo, ah, eu quero, é, colidir com o checkpoint, com a bandeirinha do checkpoint, então, isso é um template, então, eu, iria colidir, marcar esse tipo de colisão, agora, ah, eu quero uma colisão em grupo, tipo, eu vou criar um chão, e eu vou dizer que esse chão é sólido, mas só que, eu posso criar vários tipos de chão, eu posso criar, é, de grama, eu posso criar ele, de fogo, eu posso criar ele, com um chão de gelo, então, para eu não ter que ficar fazendo, várias coisas, eu posso criar um grupo, um grupo sólido, né, posso criar um grupo de sólidos, e aí, toda vez que, o personagem, ele, colidir com esse grupo de sólido, é, esse, esse, esse evento vai acontecer, então, isso é importante, né, você entender essa questão, de template e grupo, porque aí, o template é com um objeto específico, e com um grupo, é com um grupo de objetos, certo, bem, então, vamos avançar, ah, rooms, pronto, chegando na parte, essa parte, vamos abordar o mais rápido possível, porque a gente só tem, 8 minutos, antes de completar 60, vamos ter, ver se a gente consegue fazer, fazer isso rapidamente, bem, então, vamos escolher aqui, um nível aqui, vamos escolher aqui, nível 1, é, vamos escolher o nível 1, são 3 níveis que tem aqui, bem, então, primeira coisa, que já mudou, olha só como já mudou, a interface já ficou diferente, então, você tem aqui, uma estrutura totalmente diferente, do que você tinha antes, deixa eu só ajeitar aqui, fazer um zoom aqui, para facilitar a nossa vida, e a nossa visualização, bem, o que é que vai acontecer, o que é que está acontecendo aqui, vamos lá, então, a gente já tem, uma visão melhor, certo, de como o negócio, está funcionando, está ocorrendo, então, a gente tem aqui agora, o select, a gente tem um painel, né, de ferramenta, o nosso painel de ferramenta, a gente tem o select, a gente vai ter aqui, as nossas copies, certo, e elas são exibidas todas aqui, a gente vai ter aqui, os nossos tilesets, vou pedir para ele encontrar um tileset aqui, só para poder mostrar, ele está aqui, tileset, pronto, então, aqui, a gente vai trabalhar, vou mostrar daqui a pouco, como é que funciona isso aqui, o que mais, aqui a gente vai ter, os backgrounds, se a gente quiser colocar um plano de fundo aqui, e a gente vai ter aqui, as configurações, então, perceba, essa janelinha aqui, vamos ver, você tem duas janelas aqui, você tem essa maior zona aqui, essa grandona, certo, e você tem essa pequenininha, essa pequenininha, é a área de visualização, é a área que você vai ver no jogo, e aí você está definindo, que esse tamanho é de 240 por 160, além disso, você está dizendo, que a câmera vai ficar dentro desse retângulo aqui, certo, bem, deixa eu só voltar aqui agora, aí a gente vai ter o seguinte, deixa eu só voltar aqui, opa, opa, pronto, então, olha só, aqui a gente vai ter, vamos fazer o seguinte aqui, vamos pegar aqui o nosso tileset, tileset, clicar aqui, encontrar tileset, opa, pronto, então, olha só, quando eu venho aqui, e clico aqui, por exemplo, cliquei aqui, vamos pegar o de cima aqui, ele já está aqui, ele me permite fazer isso, então, eu posso fazer, construções rápidas, com os objetos, os tilesets, posso chegar e adiciono aqui, já está ali, posso chegar e adiciono aqui, já está ali, então, e aí, eu vou aproveitar para falar, mas não era aqui que eu queria colocar essas coisas aqui, o que eu vou fazer? Ctrl Z, ó, Ctrl Z, então, Ctrl Z já funciona, antes você não tinha Ctrl Z, você não conseguia desfazer as ações, aqui tem essa ação, Ctrl Z para desfazer, e o, Ctrl Y, ou é, Ctrl Shift Z, acho que é Ctrl Shift, é Ctrl Shift Z, é que eu sempre me atrapalho, é que eu estou acostumado com Ctrl Y, nas ferramentas de desenvolvimento, mas aqui, é Ctrl Z para desfazer, e Ctrl Shift Z para refazer, então, Ctrl Z, desfiz, Ctrl Shift Z, refiz, certo? Bem, então, aqui, se você não quiser fazer pelo teclado, você tem aqui a questão visual, né, as setas visuais que permite você fazer isso, você também vai ter aqui um negócio chamado, é, simular, né, simulate, o que significa esse cara, tá vendo, ó, que a animação está fluindo aqui, ó, por causa disso aqui, ó, se eu clicar aqui, para, então, clico aqui de novo, ó, você consegue ver, então, as animações, então, você consegue, a partir desse momento, ver como é que o seu jogo estaria na animação, como é que a animação estaria rodando, né, que às vezes você fala, pô, essa animação desse jeito eu não gostei, então, eu vou ali, vou ajustar, vou fazer com que ela fique melhor, e assim, você consegue fazer isso sem a necessidade de executar o seu jogo, aqui você vai ter o zoom, então, aqui você vai ter o zoom, né, vai até 800%, e aí tem uma coisa bastante interessante, vamos fazer um negócio aqui, deixa eu, deixa eu pegar aqui, ó, e afastar, vamos supor que a gente esteja criando o NUS CTJS, assim como outras ferramentas, o, o, o plano aqui é infinito, né, é infinito, você pode fazer o que você quiser, vamos fazer o que você vai fazer, um cenário gigantesco, monstro todo, e aí você fala, puxa vida, como é que eu faço para voltar agora lá, aí você vem aqui, ó, reset view, que é a letra H, tá vendo isso aqui, também pode ser H, então você clica aqui, reset view, e aí ele volta para lá, puf, pronto, resetou view, e assim você consegue, né, ajustar novamente as coisas, né, como deveria, você também vai ter que ir o grid, e aí você vai ter a, para desabilitar, você tem o CTRL G, como atalho, para poder desabilitar, então, clico aqui, desabilito, passo CTRL G, habilito ou desabilito, então vamos lá, CTRL G, CTRL G, desabilitei, CTRL G, habilitei, bem, o que mais que a gente tem aqui, a gente tem agora também, grid diagonal, que seria isométrica, então, se você quer trabalhar com objetos isométricos, você consegue fazer isso, no canal também eu tenho uma série de vídeos falando sobre a questão de jogos isométricos, inclusive, a matemática envolvida, caso você queira, dá uma olhada aí, tem isso aí também no canal, bem, e aqui você também tem a questão, para você alterar o tamanho da grid, então, você pode vir aqui, e aí você muda o tamanho, aqui está 16x16, vou deixar assim mesmo, não vou mexer nessas coisas, bem, o que mais que a gente tem aqui, a gente tem aqui a questão da visualização, então, você tem, ah, eu não quero ver as copies, então, ele tira todas as copies, certo, que seria, aqueles, aqueles templates lá, opa, deixa eu voltar aqui, já estou indo para, para lugar muito à frente, tem os tiles, né, então, eu posso, ah, não quero ver esses tiles, não, rapaz, aí ele tira todos os tiles, e aqui, a gente tem, ah, os backgrounds, né, e aí aqui não tem nenhum, né, então, o que acontece nesse momento, você tem também aqui, o modo raio-x, que aí, nesse caso, ele tem essa visão, né, permite que você veja, as coisas, de outra forma, né, tem essa visão, além do alcance, e você também tem, a forma, ah, colorida, né, que ele mostra, as camadas, os tiles colorida, aí, tá vendo, dá essa, outra, outra, forma de visualizar, bem, o que mais, que a gente tem aqui, ah, os eventos, então, antigamente, a gente, ah, tinha aqui, as coisas, é completamente diferente, né, mudou, ah, tudo, porque a tendência é que, o CTJS, ele, mude mesmo, evolua, e aqui a gente tem os eventos, e a gente pode adicionar aqui, o Room Start, então, ah, vamos clicar aqui nos eventos, para ver, então, ah, então, aqui, o Room Start, quando a, a Room, ela é criada, então, toda vez que ela for criada, ele vai, eh, disparar esse evento, você vai ter também os eventos, eh, Frame End, Frame Start, né, que é a mesma coisa lá, do template, o Room End, né, que é disparado quando, ah, você alterna de um, da Room, para uma outra Room, ou quando essa Room é removida, depois que ela for adicionada como uma Layer, então, é isso que esse evento vai fazer, né, quando ele, ele for disparado, você também tem as ações, da mesma forma como nos templates, né, tem essas ações aí, os temporizadores também, mesma coisa, né, então, é isso daí, certo? Eu sei que a gente teve que correr aqui, então, tá bem diferente a ferramenta, porque antes você trabalhava com a aba, a gente vai trabalhar com eventos, e agora, vamos para a segunda, a terceira e última parte do nosso vídeo, que é o futuro do CTJS, então, por que, vamos entender primeiramente, o porquê isso está sendo feito, o porquê, a gente teve essa mudança estrutural, porque o CTJS, ele está vindo com a proposta, dele também ser um pouco mais fácil de ser utilizado, dele ser uma ferramenta, quem sabe no futuro, até uma ferramenta comercial, ninguém sabe o dia de amanhã, mas assim, o objetivo da ferramenta agora, nesse momento, é permitir que você tenha produtividade, que permitir que você consiga construir os seus jogos, sem a necessidade de você sofrer muito para isso, então, a gente precisa garantir a produtividade, através de recursos novos e melhores para a ferramenta, então, a ideia principal, e aí vem a questão do CTJS, que é o seguinte, ela é uma ferramenta, que, ela foi construída, com o PixJS, como renderizador, e tinha outras ferramentas, outras APIs envolvidas nisso, então, e, além disso, essa parte da ideia aqui, do CT IDE, era tudo feito em Canvas 2D, ou tudo, a maioria, era feito em Canvas 2D, então, o que foi decidido, o que ficou, então, o que mudou, que tudo vai ser feito em PixJS, então, lembra, no primeiro momento, que eu falei, que eu iria voltar, aqui, foi aqui, não, não foi aqui, foi onde mesmo, rapaz, foi aqui, foi aqui, nesse carinha aqui, esse CT.sal, deixa eu só tirar aqui, a coisa aqui, para facilitar a nossa vida, tirar o logo aqui, para facilitar, pronto, aqui, bem, então, esse cara aqui, esse cara aqui, é, é uma, é uma, é uma, é uma API, que estava sendo utilizada, então, o que acontece, com, com isso, ele vai ser, tudo vai ser reescrito, tudo vai ser reescrito, em PixJS, já começou agora, isso aqui, já é PixJS, então, essas coisas, são possíveis, porque, está sendo reescrito, em PixJS, então, a questão, do som também, da manipulação, do áudio, vai ser PixJS, então, tudo vai ser, feito, em PixJS, então, uma ferramenta, que antes, era utilizada, para fazer a renderização, ela vai ser utilizada, para as outras coisas também, porque o PixJS, já está tendo, suporte para essas coisas, quando eu conheci, o PixJS, a primeira vez, se não me engano, foi lá em, dois mil e, dezesseis, ou dezessete, eu não me lembro bem, acho que foi dezessete, dois mil e dezessete, ele não tinha essas coisas, pelo menos, pelo menos, pelo menos, eu não me lembro de ter visto, uma API para som, para sound, nessa época, que eu comecei a brincar com o PixJS, então, agora, com esse suporte, como eu falei, não me lembro de ter visto, quando eu usei, não lembro de ter visto isso lá, mas, agora que, a gente vai começar, a implementar isso, vai começar a fazer, tudo ser PixJS, bem, então, esse daí, é, é, o futuro do CCJS, é isso que vai acontecer com ele, ele vai por esse caminho, além disso, a gente vai ter também, os, os eventos, e a construção de código, não apenas só em JavaScript, ela vai ser também, é, uma linguagem de script visual, um, é, script language visual, agora, eu não me lembro se a, é a ordem é essa, não lembro se a ordem é essa, SLV, é, ou VSLV, eu não me lembro qual é a ordem das letras, mas eu sei, que é uma linguagem de script visual, e aí, é isso que vai acontecer, a gente vai ter essa linguagem, visual, ou é só VL, visual language, não me lembro se, qual é a, 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 a nomenclatura, nesse momento, mas eu sei o seguinte, que, esse vai ser o caminho, então, ela vai ter, assim, para quem está acostumado a utilizar ferramentas, como o GDevelop, Construct da Vida, o CTJS também vai ter isso, com a diferença que vai ser o seguinte, ela vai, ela é, para ser códigos, ela é para ser JavaScript, mas, você vai, vai conseguir fazer, a, a programação, por blocos, essa vai ser a sacada, que ela é uma ferramenta, para, JavaScript, para a gente utilizar JavaScript, mas, que eu vou conseguir utilizar, com, com blocos de código, e aí, esse vai ser o futuro, a gente vai ter, esse futuro, que, vai, ser promissor, então, eu já havia falado, muitas vezes, nos grupos, de discussão de games, sobre o CTJS, que ela tem um potencial, para superar outras ferramentas, e, eu até gosto do, do GDevelop, do GDev, só que, eu acredito, que o CTJS tem potencial, para superar, por conta, de todos os recursos, que estamos planejando, que estamos querendo implementar, e, né, coisas que, vai tornar a ferramenta, muito melhor, e muito mais produtiva, além disso, eu vou aproveitar, né, para responder uma pergunta, né, de uma pessoa, que, que, me contactou, né, ela chegou, é o Santiago, né, do, ele é administrador do Facebook, do nosso, do grupo de GDev no Facebook, e ele havia perguntado, né, se, por acaso, poderia, ou se haveria, a possibilidade, de, do CTJS, ter, por exemplo, um, um, um Tilead, por exemplo, uma espécie de um editor, de, como, como, ah, puxa vida, esqueci o nome, é, nome tá aqui, rapaz, é, o que utiliza para, rapaz, esqueci o nome do, 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 do danado, é, o que utiliza no próprio GDev, o Pisco, né, lembrei, então, se podia utilizar ferramentas, como o Pisco, o da vida, e coisa e tal, e aí, eu falei, vou falar com o Cosmo, para ver o que é que ele acha disso, né, se, né, o CTJS tem essa ideia de fazer isso, então, assim, eu fiz, né, então, eu tô trazendo a resposta da evolutiva, para essa pergunta, que ele havia feito, para mim, então, ele chegou lá, me perguntou no privado, a respeito disso, e eu perguntei para o Cosmo, ele falou o seguinte, rapaz, é o seguinte, é esse, interessante é, e, ter isso, é, agrega valor, entretanto, nós temos muito mais coisa para fazer, então, ele fala, a mensagem que ele passa é o seguinte, bem, a gente pode implementar, se tiver alguém disposto a querer fazer isso, né, planejar, e, para implementar isso, a gente pode construir, só que, existe outras coisas na frente, outras coisas que são prioridades, que a gente precisa fazer, então, é, a porta está aberta, para fazer essa construção, para fazer essa implementação, só que, na equipe que está agora, não, porque, é, você não tem tempo, é, suficiente, para fazer isso, porque você tem outras coisas para fazer, então, tem bastante gente, é, é, se entrosando, tem bastante gente, é, fazendo novos pull requests, novas melhorias, novas submissões de melhorias de código, e, e, a gente tem notado que, a ferramenta tem, é, tem começado a evoluir, né, de uma forma um pouco mais rápida, porque, antes, estava mais lento, porque era, uma pessoa só trabalhando, duas, no máximo, e agora, não, você já tem mais gente, né, se envolvendo nisso, e fazendo com que a ferramenta, se torne melhor, bem, gente, então, é isso, né, eu acho que eu não esqueci de falar nada, eu acho que eu falei tudo o que tinha para falar, passamos de uma hora, né, de vídeo, né, estamos lá chegando em uma hora e dez minutos, bem, então, eu sei que o vídeo ficou muito longo, mas se você, né, que assistiu até aqui, então, eu, o que eu tenho para dizer para você, é que se você não conhece o setor JTS, que venha conhecer, se você é uma pessoa que, é, tá na, tá na dúvida, se deve não usar a ferramenta por causa da curva de aprendizado, eu digo que tudo vai depender da sua dedicação, e se você tiver alguma dificuldade, posta aqui no canal, que a gente desembola esse webcam, se você é usuário lendo, que você está enfrentando algum problema, posta aí, porque, se for algo que eu consiga resolver rapidamente, eu vou te orientar, se não, se for algo que precisa, é, corrigir um bug, alguma coisa e tal, vou tentar resolver isso aí também, então, vamos, né, fazer a ferramenta cada vez melhor para todos, né, porque é uma ferramenta que não pertence a uma pessoa só, pertence agora a uma comunidade, e a comunidade, ela tende a crescer a partir de agora, bem, então, é, é isso que eu tinha para, para falar, se, eu precisar falar mais alguma coisa, eu posto um vídeo curto agora, prometo, né, não sei quando, né, mas, posto, então, a gente vai ficando por aqui, se você não é inscrito, inscreva-se no canal, se você gostou, deixe seu like, né, e, mais uma vez, né, se você não é inscrito, inscreva-se para que você seja notificado dos próximos vídeos que forem sendo publicados, eu vou ficando por aqui, fique na paz, e, fui!